E aqui estamos chegando na Lamborghini, aqui estamos chegando na Lamborghini e já tem uma Evo ali, tração traseira M8, Aventador SVJ, então muito carro legal. Olha aqui uma tração traseira azul, ali tem uma 610.4, primeira geração da Huracan, um Ghost lá no final, então vamos entrar aqui, vamos ver o que tem de carro legal. Olha isso daqui galera, que show, muito show mesmo, essa SVJ aqui azul, que linda, que fenômeno, esse azul claro é muito lindo, ele colocou a pinça vermelha, roda preta, lindo. Carro muito bonito, muito bonito mesmo, o interior do carro todo em Alcântara, com a costura vermelha e os detalhes vermelhos, um monstro né, um monstro. Olha a traseira do carro, olha isso daqui, o difusor, olha o difusor galera. Tudo em fibra de carbono, o escapamento lembra muito da própria, da própria Huracan, a forma que eles estão colocando. Olha aqui, o motor, o vidro do motor com as saídas né, a forma de abrir o motor, você tem uma chave especial né, aí você tira toda essa tampa, todo o sistema de aerodinâmica ativa da Lamborghini né, o ala, que lindo, muito bonito. Esse daqui eu gostaria muito de pegar, mas é um carro que ainda é muito caro, para um carro só eu não tenho, eu ainda não tenho condições financeiras de pagar isso num carro só, deixar só isso num carro, um carro desse hoje em dia vai estar custando coisa de uns, pelo menos 700 mil dólares sabe, para um carro só eu ainda estou longe, mas olha aqui, olha isso daqui, se eu gostasse de ter só um carro, quem sabe, mas eu gosto de ter variedade, olha a entrada de ar, o meio aqui de fibra de carbono, as saídas de ar, isso é lindo galera, o teto, o de olho, a asa traseira ali que monstro, que absurda, e aqui tem uma Huracan Evo, tração nas quatro, edição especial né, e aqui tem mais uma Aventador, só que essa daqui é uma Aventador S né, é Segre de Utelista surreal, que carro lindo, esse Segre de Utelista é muito lindo também, muito lindo, roda de cubo rápido, eu gosto do desenho dessa roda, muito bonito, muito bonito, pinça de freio vermelha, eu acho que eu colocaria uma cor nessa pinça de freio, interior, costura toda diamantada com vermelho, carro muito bonito, agora ele só não colocou a tampa aqui do motor de vidro, que isso eu acho que é algo que tem que ter sabe, para você poder ver esse V12 um monstro né, aqui, suspensão né, push-proth suspension, é engraçado, depois você vê um Aventador, S V Diego, você acha que esse carro, na verdade ele nem é muito agressivo, mas ele é muito agressivo as linhas dele, muito agressivo mesmo, as entradas de ar, essas entradas de ar podem ser em fibra de carbono também, então muito legal, olha até a tampa de combustível, muito legal, muito legal mesmo, aqui a descrição do modelo né, Aventador S, carro é lindo, 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 maravilhoso a configuração, muito bonita, muito bonita, na questão da cor né, roda preta também, eu botaria, como eu falei, botaria uma cor na pinça de freio, mas eu sou, vocês sabem que eu gosto de pinça de freio, de freio com bastante cor né, algo muito pessoal, agora, olha aqui uma F8 Spider, que essa daqui também, quem sabe, essa daqui seria também uma possível, uma possível, adição na garagem né, eu acho que eu não iria na conversível, eu particularmente iria na Coupé, e simplesmente por causa da tampa do motor, para poder ver o motor, e a Spider não tem isso, mas esse vermelho aqui, ele é um vermelho, ele não é o Rosco Corsa, nem o Rosco Escuderia, eu não sei se ele me parece o Rosco Mugello, mas tudo de carbono galera, que configuração, ele colocou tudo de fibra de carbono, tudo isso é opcional, essa entrada de ar aqui em fibra de carbono é opcional, a parte de baixo ali em fibra de carbono é opcional, o nariz do carro também é opcional, o símbolo da Ferrari em fibra de carbono é opcional, a saída de ar aqui em fibra de carbono também é opcional, então literalmente ele colocou tudo que é opcional nesse carro, roda prata, pinça de freio cinza, o Scuderia Shields ele botou em fibra de carbono, spoiler lateral, ele colocou em fibra de carbono, caramba, olha, esse carro aqui deve estar batendo os 450 mil dólares, se não quase 500, com tudo de fibra de carbono, entrada de ar em fibra de carbono, a exterior em fibra de carbono aqui, esse pillar que eles chamam, e agora o engraçado, ele colocou os bancos confortáveis, ele não colocou os bancos de carbono, caramba, que curioso, lindo, 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 difusor inteiro em fibra de carbono, caramba, muito bonito que está esse carro, muito bonito, tudo aqui, realmente ele, ele falou que eram todos os opcionais de fibra de carbono, ele colocou tudo de fibra de carbono, ponteira de escapamento preta também fica linda, muito bonita mesmo, e agora, agora, muito linda que ficou, muito bonito, que lindo, e essa cor, é uma cor muito viva, sabe, muito viva mesmo, tá, tem até aqui o preço, como falei galera, olha o preço aqui, 483 mil dólares, então o carro começa em 300 mil, ele tem basicamente, quase 180 mil dólares de opcional, porque o resto tem delivery aqui, que é 4 mil dólares, a Dishonocross 1.300, e etc, que são os FIIs, então 480 mil dólares, tudo de fibra de carbono, tudo de fibra de carbono mesmo, surreal, ficou lindo, 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 eu acho que eu, eu gosto mais do vermelho, o clássico Ferrari, né, que é o Rosco Corsa, mas esse carro tá muito bonito, muito bonito mesmo, lindo, 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 não tem nem o que falar, e vamos aqui dar uma olhada, eu quero dar uma olhada, ver se eles por acaso, tem alguma, Huracan Evo, tração traseira no showroom, um 718 aqui, parecido com, com o que a minha esposa tinha, só que isso aqui é manual, que legal de ver, Bentley Continental GT, um V8, First Edition, aqui tem um já, olha que surreal, só que esse daqui é um Spyder, eu gosto dele branco, eu gosto muito dele branco, o que vocês acham do branco? Aqui, esse é um branco metálico, não, não é um branco metálico, não, é um branco metálico sim, ele é metálico, ele tem um pouquinho de metálico só, os detalhes todos aqui, preto brilhoso, ah, esse daqui ele não colocou os freios de cerâmica, o freio de cerâmica para, para a Huracan, Evo, tração traseira é um opcional, ele colocou as pinças verdes, mas os freios de metal, eu gosto muito dessas rodas, mas eu, com certeza eu iria no freio de cerâmica, e ficou bonito essa pinça, verde, eu gosto de verde, amarelo, eu acho que dá, aliás, isso aqui eu acho que é amarelo, galera, eu acho que é amarelo, eu sou daltônico, então, perdão, uma verde, amarelo, para mim é tudo muito parecido, é meio que um chute, mas pelo que eu estou vendo aqui dentro, eu acho que é verde, pela costura, deixa aqui embaixo, se é verde ou se é amarelo, e ele colocou os bancos, brancos, caramba, é bem diferente, o único problema dos bancos brancos é isso aqui, você vê que isso aqui é um carro novinho, mas o branco, o banco já está todo sujo, é muito cruel, o banco claro assim, mas o carro é lindo, lindo, eu só iria na versão cupê, justamente por também ter a opção de ter o vidro aqui na tampa do porta-mala, esse chamado porta-mala na parte traseira, para você ver o motor, mas olha como a traseira do carro está lindo, 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 com esse escapamento aqui no meio, esse escapamento é grande, bem grande, e essa grade aqui, toda em metal, que antigamente era em plástico, eu acho que adicionou muito, muito no carro, muito bonito, que linha bonita, sabe, gostei muito, 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 fenomenal, que pneu que vem nessa, nas rodas traseiras, 305, 30, aro 20, pneu largo, largo, muito largo mesmo, o spoiler lateral, concentrada de aro, é um monstro, muito bonito, muito bonito mesmo, o carro que realmente muito me agrada, muito me agrada, lindo demais, aqui nós temos, tem uma performante ali, tem um Aston Martin, me parece um DBS, super leggeira dos novos, aqui uma Huracan performante, com as mesmas rodas, da Spider, só que aqui em Dourado, 911, 992, GT 500, aqui nós temos a Evo, tração nas quatro, Spider, que deixa aqui, que vocês acham, esse para-choque aqui, da Evo, tração nas quatro, ou vocês gostam mais desse daqui? eu não preciso falar, porque eu, fica evidente pela minha escolha, mas, mas é muito bonito também, de tração nas quatro, aqui um Aventador, primeira geração, e aqui, um outro Aventador, primeira geração também, esse verde é bonito, esse verde aqui, se chama Verde Ítaca, que verde bonito, muito bonito, esse verde eu consigo ver, galera, eu consigo ver, que isso aqui é verde, e isso aqui é amarelo, então, não estou tão mal, pelo menos, mas muito show, então foi isso, galera, então foi isso, galera, eu simplesmente quis, trazer um vídeo aqui, na Lamborghini, mostrando, especialmente a Evo, a Huracan Evo, que é um carro, que eu muito gostaria, de adicionar, deixa aqui embaixo, se vocês gostariam, de ver esse carro, aqui no canal, gosto muito, de estar interagindo, ouvindo a opinião, de vocês, então, desde já, só tenho a agradecer, a força e a audiência, até o próximo vídeo, grande abraço.